Quero nascer, quero viver, deixe-me Eu tava ali, sendo uma menina que não quer saber de nada Eu tava ali, com seus dentes bonitos, me deixando enfeitiçada Tocou um forro, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé Eu me liguei, só devo ouvir um sorriso, te apertei pra tudo um bingo E um beijo seu eu ganhei Eu só devo ouvir um sorriso, te apertei pra tudo um bingo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa, eu acordei com a sombraça em cima de mim Seus olhos tão gigantes, dando um bom dia e sorrindo para mim É que não tava nos meus sonhos, deixa-me alinho e toma o lugar da tua Dita no teu colchão completamente nua, caí no sono em um atleta juvenil Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu Cê tava ali com seus dentes bonitos me deixando enfeitiçada Tocou um forro, te chamei pra dançar e você pisou no meu pé Eu me liguei, só devo ouvir um sorriso, te apertei pra tudo um bingo E um beijo seu eu ganhei Só devo ouvir um sorriso, te apertei pra tudo um bingo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa, eu acordei com seu braço em cima de mim Seus olhos tão gigantes, dando um bom dia e sorrindo para mim É que não tava nos meus planos, deixa-me alinho e toma o lugar da tua Dita no teu colchão completamente nua, caí no sono em um atleta juvenil Abri as minhas asas, voei contigo até chegar ao fim do céu Usamos um pote cheio de mel Tomei dos tempos com sabor de coco 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 Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa pra morar Não posso ficar Não posso ficar É de lá no teu rejeito chorar Me lembro de um beijo no teu pescoço No meu bloco e grão Me lembro de nós que estou passando Deixou balançar Deixou balançar Escolher o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter que pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Que isso mesmo é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então não faz assim o que faz Não pode ter que ficar atrás É gente, não, cai não Ele não olha nada Essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Mas veja só E agora vai ter que ficar atrás É gente, não, cai não Eu acho você bem E a Deus do céu 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 E a Deus do céu